E aí, galerinha? Tudo nos conformes? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus. Hoje, domingo. Ontem, sábado, eu fiz progressiva na raiz do meu cabelo. Retoquei a minha progressiva, mas só na raiz mesmo, que tava bem precisada. A progressiva que eu uso é essa daqui. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Essa aqui, ó, a Maria Escandalosa. Esse aqui é o shampoo, né? O shampoo é de resíduos. Ele tá por aqui, ó. Por aqui. De produto. E a progressiva acabou. Usei toda, toda, toda. Acabou, ó. Só deixei aqui mesmo pra mostrar pra vocês que eu usei ontem. E vou jogar fora a embalagem. Aí, então, né? Já tô precisando comprar outra. Só que não pretendo comprar da mesma marca. Quero ver se eu compro de outra marca. Enfim, aí eu fiz na raiz ontem. Eu não gravei, porque eu decidi, assim, em cima da hora. Foi, era cinco horas da tarde, mais ou menos, já passado. Aí, eu só falei pro Rock, será que faço progressiva hoje? Será que eu não faço? Será que faço? Desculpa. Daí, né? Peguei e fiz de uma vez. Comecei a me arrepender depois, até tanta demora, mas fiz. O importante que eu consegui fazer, usei o resto do produto que tava parado aí, né? Enfim. Daí, o meu cabelo tá bem liso, bem grudado aqui, ó. No couro cabeludo. Então, é isso, né? Eu não quis gravar, porque dá muito trabalho. Tá muito frio. Ontem, hoje, que tá dando um dia muito frio. Frio, frio mesmo. A minha televisão tá louca. Aumenta o volume do nada. Aí, hoje, domingo, eu vou fazer um retoque da cor, né? Hoje de manhã cedo, eu já fiz as unhas, ó. Fiz as unhas. Vocês vão, sempre vão ver esse bocado de esmalte que eu tenho aqui, mas a maioria das vezes, vocês vão me ver com unha vermelha ou preta. Então, a unha já tá ok, a progressiva tá ok. Aí, hoje, eu quero retocar a cor, né? Quero dar uma matizada nele. Misturar com alguma máscara da Scala aqui. Vou escolher qual que eu vou usar. E o que eu usei na unha foi esse aqui, ó. O Gabriele da Colorama. E deixa eu comentar com vocês sobre isso daqui, ó. Esse aqui é o Makeup Hair. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, porque esse aqui é muito famoso pra unhas e cabelos, né? E sempre que eu quis meu cabelo comprido, eu comprei ele, tomei ele todo. Teve vez que eu tomei duas caixas, porque meu cabelo tava muito curto, e eu consegui meu cabelo pela bunda com esse... O que que eu posso dizer? É um suplemento isso daqui? É, suplemento mineral e vitamínico, ó. Cabelos e unhas e tal. Então, eu já comecei... Eu já tomei seis, ó. Ó, já tomei seis. Hoje eu tenho que tomar mais um. É uma cápsula por dia. Ele dá força, bastante volume pros cabelos, e cresce muito rápido. Então, eu voltei a aderir ele, porque eu quero meu cabelo maior até o fim desse ano, até dezembro, mais ou menos aí. Então, eu vou... E aqui vem... É... Quatro cartelas, né? Esses três. E é que eu tô tomando, né? Ó. Quatro cartelas, porque são pra 60 dias. Eu ia comprar pra 30 dias, mas não compensa. Paguei cinquenta e... Cinquenta e quatro, se eu não me engano, nessa caixinha com 60 comprimidos. E é um por dia. Não tem horário, não tem nada. Qualquer pessoa pode tomar, não tem... Sabe? Contraindicação. E é isso. Então, esse aqui é o meu queridinho. Meu queridinho mesmo. E com ele, eu vou conseguir chegar onde eu quero. Hoje, a gente já tem que tomar mais um. E é isso, gente. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, eu vou preparar aqui a minha misturinha pra matizar esse cabelo. Porque amanhã, dia cinco, segunda-feira, é dia de começar a sair e pagar as contas, né? A maioria do brasileiro, a maioria do povo, é dia cinco que sai e pagar as contas, né? Então, como a gente vai andar muito, eu e o Roque, com certeza, porque a gente anda nesse centro inteiro pagando conta. Então, é bom já ir se preparando, né? Então, ontem eu fiz a progressiva, hoje já vou fazer a... Já fiz a unha, vou matizar o meu cabelo, vou fazer uma rena nessa sobrancelha. E é isso. Vamos se cuidando aí, porque amanhã tem que acordar já pleníssima. Enquanto eu vou preparar a misturinha aqui da máscara matizadora com a máscara, né? De cabelo, eu vou deixar aqui, ó, já a rena aguardando um pouco. Vou seguir a dica de uma inscrita aí, que eu esqueci o nome dela, que ela falou pra fazer ali a misturinha e deixar ali uns 20 minutos, 30 minutos, parece. Aí, depois, aplicar. Então, né? Deixar lá. Aí, vou agora misturar a máscara matizadora com essa máscara aqui da Scala, o Divino Potão. Ele é dois em um. Ele é creme de pentear e creme hidratante. É isso que eu vou usar. Então, vou pegar duas colheres desse, misturar com duas colheres desse. aqui dentro. Pronto, coloquei aqui uma camisa velha, do avesso. E, ó, a misturinha tá aqui. E, assim, como já passou tempo da primeira aplicação desse produto aqui, agora eu posso dizer pra vocês o que eu achei, né? Porque no dia ficou super preto, meu cabelo super preto mesmo, né? E, só que eu vi que não pegou, não escureceu várias partes. Não sei se é porque eu passei mais ou menos. Pode ter sido, né? Porque eu passei bem mais ou menos, né? Até que passa. Até que tudo bem. Mas eu vi que ele sai muito rápido. Sai muito rápido, muito rápido, não dura nada. Não dura nada. Então, não recomendo. Não vou comprar mais, eu acho. Porque, né? Porque, assim, eu preferia ele porque danifica... Não danifica o cabelo, né? Ela é apenas uma máscara pigmentante, né? Uma máscara amortizadora. Melhor do que tintura permanente, né? No caso. Só que... Tem os poréns, né? Ele é... Caro... E não dura nada. A tintura permanente, ela... Resseca um pouco o cabelo. É mais barata. E dura muito. Então, vou colocar numa balança aí. O que que eu vou preferir, né? E vou aderir. Provavelmente, eu acho que essa máscara aí, não compro mais. Vou colocar essas lubinhas aqui, ó. Porque eu já ia esquecendo já. Tá louco. Pensa no trabalho que dá pra aplicar. Pra aplicar. Pra... Colocar essa luva. Tá louco. E hoje o dia tá bem friozão. Meu Deus. Até pensando na hora de enxaguar esse cabelo. E eu gosto da ideia desse matizador Justamente pra isso. Pra aplicar depois da progressiva, né? Porque aqui no vídeo, meu cabelo pode parecer preto. Que meu Deus, né? Mas depois da progressiva, ele dá uma clareada. Então, é uma boa ideia já pro... Talvez eu compre de novo. Justamente pra esse papel. Pra mim, tingir o cabelo depois da progressiva. Pronto. Apliquei no cabelo. Na raiz toda, principalmente. Depois puxando pro comprimento. Agora eu vou vir, né? Com a bendita rena. Vou pegar aqui um tufinho na rodão. Desse aqui mesmo. Porque o meu acabou de... Em disco, né? Acabou. Então, eu vou pegar um pedacinho desse daqui. Pra dar uma limpadinha na sobrancelha, né? Com água micelar. Antes de aplicar. Ó, minha testa bem oleosa. Tá vendo? Minha testa bem oleosa. Eu já não passei nada no rosto ainda. Por isso que essa coisa não dura de certo, né? Sujei um pouco minha unha. Com a máscara matizadora. Mas não dá nada. Ela sai rapidinho. Então... Ó, pouquinha coisa aqui, ó. Aqui não. Então, agora eu vou aplicar. Vou aplicar com esse pincelzinho mesmo aqui. Porque eu tentei aplicar com palito, como me disseram. E não deu liga. Eu não consegui. Então, vou com o pincelzinho mesmo. Mudei de opinião. Não vai dar pra me aplicar agora. Porque são 15 pra uma. E daí o meu cabelo eu tenho que lavar meio de 15. Meio de 10. 15 pra uma. Uma e cinco eu tenho que lavar meu cabelo. Uma e cinco, uma e dez. Mas no máximo. Então, não vai dar pra mim aplicar a rena agora. Porque, né? Vou lavar o cabelo. Daí não vai dar o tempo da rena o suficiente. Vai ter que lavar o rosto. Então, não vai dar liga. Ainda bem que eu pensei nisso agora. Ainda bem. Então, meio de cinco por aí eu lavo meu cabelo. Seco. Deixo na toalha. E daí eu venho aplicando a rena. Que é bem melhor. Daí pra deixar o tempo aí tranquilo e sossegado. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês o meu guarda-roupa ali. A minha organização. Que no mesmo dia que eu organizei aqui o meu cantinho. Mais tarde, me deu coragem. Ele tava um pouco tediado. Me deu coragem. E fui arrumar minhas roupas também. Minhas coisas, né? Deixar mais acessível. Mais na cara pra me pegar. Principalmente minhas bolsas e tal. Então, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou o meu guarda-roupa. Aqui, né? Eu tava usando essas duas portas aqui da frente. Aí eu deixei aqui pro rock. E passei pra lá de novo. Essas duas últimas portas aqui, ó. Aí ficou assim, ó. Eu dei uma boa organizada. Deixei bem aqui pra trás. Pra não poder mostrar direitinho. Porque é muito grande esse guarda-roupa. Muito perto. Aí aqui em cima, ó. Coloquei minhas três bolsas. Uma carteirinha. Uma bolsinha de mão. A bolsa que eu ganhei da minha irmã. E a outra bolsa grande que eu ganhei do rock. A minha mochila lá. Que quando eu vou pra algum lugar eu levo. Meu porta-pasta de dente com a escova. Meu óculos de descanso. Meu óculos ali na capinha. O escuro. Mais duas bolsas aqui. Uma que minha irmã me... Duas que minha irmã me deu. E a minha porta-joia lá atrás. Então aqui em cima ficou assim, ó. As minhas coisas. Deixei assim. Aí aqui embaixo eu coloquei tudo no... No cabide. Eu rasguei aqui sem querer. A manguinha do meu top. Do meu cropped, ó. Botei que costurar ele. Acabei rasgando sem querer. Aí é só costurar ali. Então eu coloquei todos aqui. Meus cropped, meus bols, minhas blusinhas. E calça, casaco e tudo mais. Aí aqui embaixo algumas peças aí dobradas e duas em casa. Ó, minha reação. Ela ainda tá agindo. Não deu tempo ainda. Vou deixar uma meia hora por aí. Eu só sequei o cabelo. E vou mostrar pra vocês como que tá. Sem eu dar uma leve passada de chapinha. Ó, a franja tá assim. Normal, lisinha. A gente vai ter que dar mais uma cortada. Porque ela ficou bem mais comprida do que tava depois da progressiva. Ó, e a raiz do meu cabelo. Ó, dá pra ver, né? Que tá bem lisinho. Porque ela tava com aquelas ondas assim, bem feio já. Bem volumosa a raiz. Então, ó. Tá assim agora. Nas pontas não passei muito. Só na raiz mesmo. Deu pra ver? Ó, gente. Agora tá o cabelo finalizado. Passei ele leve, uma chapinha. E é o seguinte. É... A minha consideração final é que esse produto aqui, pra mim, é o pior produto da Salon Line. Pra mim, isso aqui não valeu um centavo do que eu gastei. Ele não deixa preto a raiz do cabelo. De jeito nenhum. O meu não deixou. Eu tô vendo aqui no espelho que ele tá um pouco avermelhado ainda. A raiz aqui de cima, ó. E aqui de dentro também, essas raízes assim, sabe? Aqui assim, ó. Então, não dá. Não dá. Não vou gastar nem um centavo mais nesse produto da Salon Line. Além dele deixar o cabelo super oleoso. Ele não cobre a raiz crescida, nada. Não me serviu de nada. E o segundo pior produto que eu comprei ultimamente foi esse daqui. Parabéns pra quem consegue lidar, pra quem se deu bem com isso daqui. A cara da Mirela lá embaixo. Parabéns pra quem sabe lidar com isso daqui. Quem se deu bem. Porque eu, nunca mais. Eu espero, logo, logo, em nome de Jesus Cristo, retocar a minha micropigmentação. Porque se depender dessa rena, gente, eu tô lascada. Eu odiei esse produto. Eu odiei mesmo. Mas valeu aí a experiência, né? Nem precisou ir lá fora. Só sentar aqui no sofá. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu vejo no escuro. No escuro, no espelho. Ó. Aqui, ó. Por dentro. Eu vejo bem clara a raiz. É a raiz mesmo. A comprimento, não. Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Sei lá. É um pouco frustrante, né? Quando a gente compra algum produto. E não é aquilo que você esperava que fosse. Mas, enfim. Sobre isso daqui, eu não era tão inocente. Porque eu já vi vídeos. Vários vídeos de meninas testando. E realmente não prestando. Não dando certo. Mas eu peguei, fui lá e testei. Pensei que comigo poderia ser diferente. Só que não. Deu na mesma merda que deu pras outras. Mas é isso. Pelo menos eu sei que eu não devo mais comprar isso daqui. Mas eu vou ter que gastar ele agora. E a reina também, né? Mesma coisa. Testei. Não rolou. Então, ok. Carto fora do barato. Agora, a progressiva. A escova progressiva. Na Maria Escandalosa. Ela alisa o cabelo. Só que... Ela tem formol. Ela é muito forte, né? Ela é muito forte. Muito forte. Então, é muito ruim de fazer ela. Porque arde o olho. Arde o nariz. Arde a garganta. Muito forte. Muito ruim. Então, eu acabei com ela mesmo. Porque eu já tinha comprado, né? E ela é uma progressiva bem barata. Ela foi... R$60,00. Foi pago naquele kit ali. Né? Então, eu usei tudo. Porque eu tinha que usar. Mas ela é muito forte. Muito forte mesmo. O cheiro, tudo. Então, eu não pretendo usar mais ela no meu cabelo, não. Porque eu deixo o cabelo meio espigado, assim, sabe? Então, eu vou procurar outras opções pra mim. Mas é isso aí. A vida é assim mesmo. Nem sempre tudo dá certo. Tem coisas que dá, tem coisas que não dá. E é isso mesmo. É isso que faz a vida ser o que é laia. Então, é isso, meus amores. Se você gosta desse tipo de vídeo, você deixa muito like. Você deixa seu comentário aqui pra mim, tá bom? Você se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito. Para que eu possa vir trazer mais conteúdos como esse, tá bom? Então, mil beijos no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.